Acá no Zé Lisboa, obviamente, Bruxelas é mais importante agora do que era quando era o Daniel, sem dúvida nenhuma, quer dizer, houve uma coisa também em 2007 chamada Tratado de Lisboa, e o nome é muito giro, mas a gente tem que descascar a lagosta e saber o que é que está a ver. O que está a ver é um sistema de poder diferente do anterior e metas diferentes das quais passámos a executar metade da Receita. A Receita dizia, não, a União Económica e Monetária, a Receita dizia, Europa Social, Coesão Social, Coesão das Regiões, a gente, esta gente também é forte, não é? Portanto, a maioria de direita que conquistou o poder na União Europeia nos órgãos da União e que pilotou a barca durante a crise brutal vinda dos Estados Unidos, a crise do subprime e tudo o que aconteceu a seguir, essa maioria que ganhou eleições, portanto conseguiu conquistar eleitoral, nós perdemos as eleições de 2009 europeia, perdemos duramente, punitivamente, as eleições de junho de 2009, não me esqueço isso, porque é ele que conduziu o processo eleitoral e sei o que custou na parte do orgânico, mudamos completamente o recenseamento, alterámos direto com uma base sólida, acabámos com o recenseamento de mão de escada, acabámos com o descontrolo dos cadernos, desmaterializámos os cadernos, temos um sistema hoje completamente preparado para permitir o voto eletrónico em qualquer sítio do mundo, seguro, um voto seguro, não julguei que é piado, mas de facto é um voto que pode ser completamente protegido contra intrusões, etc, etc. O que precisa é, evidentemente, ter capacidade de organização e, obviamente, estes senhores não querem falar de voto porque acham que a abstenção é boa, a abstenção é interessante, a abstenção prejudica a Câmara, o partido com mais capacidade de ganhar, a abstenção leva a que quem não intervenha, os mais desiludidos que acham que não há nada a fazer e que desesperam de ver uma alternativa. Essas pessoas devem ir às urnas, respostam o nome daquele lado. Não. Quanto tempo for é melhor. Mas o sistema está preparado para isso. Portanto, não há razão para as juradeiras, na altura própria, poderemos ter isso. Estávamos a dizer isto a propósito da derrota eleitoral. E essa derrota eleitoral é também um sinal que os tempos eles ganharam com um programa verdadeiramente destrutivo recumprido. E agora os povos da Europa, nos 28 Estados, que agora somos, vão ter a conclusões, e vão ser a conclusões no próximo mês de Maio. E também, mais uma vez, ou ganhamos ou perdemos. E agora o US já é socialistas, trabalhistas, especiais democratas, no sentido próprio, verdadeiro da palavra, alternativa à direita, às direitas, porque há, de facto, direitas de muitas cores, e há direitas com as quais só se pode falar com o peso da lei e da polícia, e há outras com as quais se deve falar e discutir projetos em que haja áreas possíveis de cooperação. Portanto, nós vamos ter um desafio à escala europeia. E é aí que se vai decidir se temos vento a favor ou não temos vento a favor. Ou seja, isso não decide tudo, porque, como sabemos, pode-se navegar com vento contra, e navegamos, mas, evidentemente, e até se navega a molina, agora, pode-se navegar melhor, e deve-se navegar melhor com vento a favor. Portanto, se nós tivermos, de facto, uma vitória significativa, visível, sustentiva, etc., arranja um adjetivo qualquer, porque agora também não vale a pena começarmos a colecionar adjetivos para saber quem é que consegue inventar o mais providável, não é? Ou seja, as vitórias são vitórias, as derrotas são derrotas. Pois a qualificação pode ser mais mirabolante ou menos mirabolante. Portanto, o nosso desafio na era de globalização é conseguirmos uma política europeia que não isole a Europa e a faça perder o lugar que ela deve ter à escala mundial e que, simultaneamente, não misture, atrás da bandeira, simpática, com as estrelinhas todas, etc., e a sinfonia de Beethoven, um conceito de Europa que a todos nós, provavelmente, nos envergonharia. Que é a Europa preocupada com a licitulação do capital, mas não com as pessoas, é a Europa onde há estados, onde se atira para a água, quando vêm imigrantes a pensar lançar essa água para atravessar a nado, como aconteceu agora em Espanha, com a área civil, atirou balas de borracha. Primeiro, começaram a comentar, dizendo que não tinha tirado nada, só os estampiros, etc. Depois provou-se, o próprio ministro veio à lista dizer, que tinham tirado balas de borracha. Porque quando o tipo vai a nadar, pronto, se o tipo atirar-me bala de borracha, é evidente que ele nada pior, e até pode perder um olho, uma coisa do género. Não morre, não é? Portanto, morrer a gente não deixa morrer. Mas atiramos balas de borracha. É uma coisa bastante imunda, inimaginável, etc, etc, mas está a acontecer. E não é o pior que está a acontecer. Porque, apesar de tudo isto foi um acidente, embora na base de uma política, ela própria detestável do governo do Rafaela. Mas sabemos o que acontece na Pedusa, sabemos o que acontece nas fronteiras, que, como sabem, já estão na Turquia, que não faz parte da União, mas é Estado nato e Estado rindo, Estado candidato, ainda por cima, à adesão à União. Portanto, é um problema formidável, que perturba, e em relação ao qual os governantes de hoje, estou a falar do super-comissário Grão Barroso e dos seus comissários, decidiram, no passado mês de Dezembro, que a Europa devia esperar até Maio. Até depois de Maio, quando se formaram a nova Comissão, etc, etc. Portanto, estamos empolados. Estamos aqui vivendo um período de vazio, de apodrecimento da Comissão de Bruxelas. Se perca uma contratação de uma catástrofe mundial, porque, por exemplo, a senhora que é responsável pela Justiça, Viviane Redding, que já foi responsável por quatro ou cinco colores, e tem uma certa educação de eternidade em Bruxelas, e que é a nossa Ministra da Justiça Europeia, vai sair para ser candidata ao Parlamento Europeu, porque vamos ficar ali com o vazio zé. O que, no caso concreto, nem é praticamente dramático, porque ela tem uma grande distância em relação à realidade. Portanto, não, não fará falta. Mas isto é tudo para vos dizer, que estamos a viver um momento, também aí, que revela a importância das instituições europeias. É importante. Portanto, estas eleições para nós são, de facto, muito importantes. Para eles também são muito importantes, os nossos adversários, e todos os postos dos nossos adversários, é que não haja debate electoral. É que o debate não seja nem sobre isto que eu estou a falar, nem sobre temas europeus, porque sabem que nós temos um instrumento agora muito surgido e muito interessante, agora um bocado civis, que são as audiências, não é? Portanto, a gente mete alguém na televisão, tem lá a máquina das audiências, e começa-se a olhar para a curva, e vê-se quando ela sobe, e vê-se quando ela desce. Por exemplo, era possível fazer a tecigrafia e análise de tudo o que eu estou a dizer, ou do que foi dito aqui, e ver os altos e baixos da vossa atenção, à medida que a fita da fala vai deslizando. E depois começarem a ver. É fácil, não é? Nós, em ciência política, fazemos isso mesmo para gerir debates e para ver quais são os temas-chave para ganhar opinião e convencer indecisos. Aqui estamos todos, enfim, basicamente sincronizados no pensamento, mas se a assistência tivesse uma natureza de grande diversidade, nós íamos estar com o taco, não é? Portanto, cada mudança de opinião tem que ser medida, cada aplauso tem que ser medida, etc, etc. Ora, verifica-se cada vez que se começa a falar de Europa no sentido profundo, portanto, desde a Comissão Europeia, como deve ser o Parlamento, como deve ser a relação entre órgãos nacionais e órgãos da União, etc, etc., a atenção começa a cair, a pique, 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 e depois há a mudança de que não. Isto resulta, muito obviamente, de que aí os partidos que são europeístas manifestamente tiveram um déficit na sua predicação, na sua atividade de alfabetização europeia. Isto é, de preparação dos cidadãos para perceberem até que ponto é que hoje estamos todos condicionados pelo governo de Moxelas. E não só pelas decisões de Moxelas. Moxelas não tem hoje o que desde que tinha quando aderimos. Por exemplo, direitos de base e garantias. Quando era menino e moço, e até um pouco cabeludo, as questões de direitos de base e garantias é uma questão fora. Completamente, a União tratava de mercadorias, trabalhava de capitais, trabalhadores, etc., mas não de direitos de base e garantias no sentido estreito. Aquele núcleo de direitos, tanto políticos como outros, que nós chamávamos como direitos de base e garantias. Agora não. Agora, se foi acontecendo paulatinamente, agora há diretivas e até regulamentos, que de agora ou diretamente, como passam pelos Parlamentos Nacionais, que trincham questões, e, portanto, por exemplo, a proteção de dados, que é sendo essencial para a defesa ou não defesa da privacidade, é uma competência que o Bruxelas assumiu e vai haver um regulamento, isto é, uma lei única sobre proteção de dados em todo o espaço, em todo o território dos Estados da União. Portanto, em 28 sítios do mundo, vai haver, da Europa, vai haver uma lei única para esta área, que é uma área neurálgica no contexto da revolução digital. E a única coisa que há a fazer é nós, parlamentares nacionais, quando o regulamento está a ser gerado e ainda não aconteceu o parto, intervirmos. intervirmos, portanto, dando ideias, criticando isto em que eu, apoiando o Supervisório Europeu de Proteção de Dados, adoçendo a senhora Redding com a Nela Asneia, etc, etc. Se não fazemos isto, a lei vibraria? Não. Paga. Não queresse promulgação do Sr. Presidente da República. Chama-se regulamento, vigaram diretamente e, boa tarde, é aplicá-lo. Há muita gente que não percebeu isto, não percebe de onde vem o pontapé ou a mão que ajuda. E há quem esteja interessado em que não perceba. Porque, reparem, aqui é um velho estereótipo que em Portugal foi roto pelo cadoquismo, foi roto até não poder romper mais o lugar da mão, das outras normas. Esse paradigma não está ainda totalmente roto, não está ainda totalmente destruído. Há quem queira agora, em relação ao acordo de parceria, os tais 22.800 e tal milhões, vírgula 40 cêntimos, ou qualquer coisa do género, que virão de 2014 a 2020, ainda estão a ser tratados como se fossem uma, lá no gesso, uma benesse do governo. E os fundos comunitários estão a ser agora, a esta hora, eu nesta manhã estava a ver no JTN, uma notícia muito interessante que pensei comentar convosco, sobre a distribuição do dinheiro, agora do dinheiro relacionado com o Programa Operacional Regional do Norte. a notícia está no JTN, como dizia-se, na secção Norte-Sul, página 23, não posso projetar-vos, mas é muito curioso, diz, Norte, património do Norte, recebe 17 milhões para obras. E depois parece que isto, devemos todos, dirigirmos a intermitência, agradecer isto à nota do plano, do Programa Operacional Regional do Norte. E ao governo, por a época, e ao apoio à Asmaduro, que é o chefe desta estrutura, da superestrutura, nesta matéria. E então vem, a página está até bonita, não é? Empreitadas que ultrapassam os 17 milhões de euros, 13 dos quais financiados pelo FEDER, e permitirão conservar, restaurar, e reabilitar o patinamento pacificado. Então lá vem, tchá, a Casa de Chá da Boa Nova, precisa de venda e tal, vem o Centro Deputativo das Menorárias da Musicória de Braga, que é no Palácio do Raio, um palácio lindíssimo, que dará um ótimo museu, sem dúvida nenhuma, o Passo de Geel, em Arcos de Valdeves, com 1,7 milhões, o Centro Maria da Fonte da Pobla do Linhoço, o Largo dos Pontos Vinhais, em que o edifício do século XVIII vai ser adaptado e vai receber 233 mil euros. Isto parece um bocadinho como aquelas conversas da Estitizão Chá sobre quanto é que dão aos pobrezinhos, quando na verdade isto é um direito dos cidadãos. E tal como é apoiado isto, é apoiado não sei o quê, do arquiteto grego, para-ta-ta-ta, do arquiteto francês, como o Tutu, e do arquiteto italiano, ou isto, ou aquilo, ou o outro. É para isto também que a União serve. Mas não, a Trititiva é um tipo de força à frente da União, tapar a União toda com o corpo, embora a União obriga de ter lá financiado pelo caderno, não é? E dizer, agradeçam-me, que não fôssemos nós para o Soário Vinhares, porque não tinha apoio nenhum e a Casa de Chá continuava a apodrecer, como está a apodrecer nesta hora. Era um sítio muito bonito, namorava lá dentro. Mas, portanto, descontada esta pequena confissão amorosa que está que nos mova, isto é um sério problema e isso me leva ao terceiro e provavelmente última observação. Nós tivemos, de facto, um percurso nos últimos anos em que devemos fazer uma decisão muito clara. Eu fiz isso em relação às coisas em que trabalhei, porque eu tive nos anos de sessão e tarde depois, por uns meses no Ministério da Justiça, tinha sido o Estado de Estado do 14º Governo por convite do Ministro do António Guterres, mas nos assuntos parlamentares. Eu não tinha sido da casa, por ser de um lado do hemicípio para o outro lado do hemicípio. E o António Costa e depois o Rui Pereira e o Alberto Patins desafiaram-me para passar da teoria de prática, já que eu falava tanto de tecnologia, de teoria digital, não sei o que, já agora, desde que eu conseguia fazer qualquer coisa e de jeito naqueles dois setores onde havia um IAP, zonas de atraso e depois, agora, julgo-meu zonas de progresso, portanto, projetos do tipo cartão de cidadão, passaporte eletrónico, rede nacional de segurança interna, laptops para as forças de segurança, multa na hora, enfim, não muito popular, mas necessária, etc, etc, tudo isso nasceu, não existia até 2005, e são consolidados, processamento eleitoral digital, todas essas coisas. Depois, outras não foi possível fazer, como o inquérito do crime eletrónico e outras, porque o governo foi abortado, e isso me leva à questão das mentiras. O Zé Luís falou da questão da mentira 1, depois da mentira 2, 3, e agora da fase atual da mentira. Porquê que a mentira surtiu e feito? Essa é a pergunta difícil, essa é a pergunta de um milhão de euros, não é? A mentira surtiu e feito, porque tendo nós ganho as eleições de 2009 com uma margem pequena, e tendo na Presidência da República um adversário, um adversário envolvido naquilo que os poderes de um Presidente da República em Portugal implicam, o adversário deixou, estendeu a sua rede, não objetou à formação de um governo minoritário, vamos dizer só para os olhos iniciar dias publicamente, portanto formou-se um governo minoritário na altura pior para enfrentar a tempestade mundial. Um governo minoritário é uma desgraça política, como depois foi provando ponto a ponto, porque depende constantemente das migalhas do apoio que tem que mendigar para um lado e para o outro. E nós fizemos isso, mendigamos democraticamente e humildemente as migalhas de um lado e para o outro, obtivemos umas migalhas que permitiram fazer um conjunto de medidas, todas elas altamente impopulares porque vinham contra, como se dizem em português, de encontro a, portanto, vinham contra o sentimento que os cidadãos tinham de que aquilo que tinha sido possível ia continuar a ser possível tanto em matéria de despesa pública como despesa pessoal, familiar. Desde 2008 que havia sinais com o subprime que isso não seria possível, que o subprime não era tão importante e o subprime um que o subprime um desigualdade de que o subprime um desigualdade A conclusão perfeitamente humana de que mudando de piloto seria possível continuar um rumo menos pedoso. Há aqui uma alternativa que me diz alinhar. Eu não aumento impostos. Eu cheguei ao limite dos cortes. Portugal não pode continuar esta rota. Eu não aceito isto e garanto que não farei isto. Etc, etc. E seja um parcial. Quer dizer, se há uma possibilidade de fazer isto, caramba, podemos tentar. Porque estes senhores deste lado só me prometem suar lágrimas e a continuação deste castigo. Estes vão ser uma das justiças. Eu andava por todos fora de campanha e vi, fiz essa campanha toda, e estava anunciado por ano, na área da justiça, que refletia puramente o que nós tínhamos feito em Conselho de Ministros em Fevereiro, que tínhamos um plano. O que ele percebeu, o que não percebeu. Mas uma coisa, eu sei que ele percebeu. É porque ele deixou no testamento dele. E o que ele deixou no testamento dele foi falhar nos netas, o que é uma coisa, apesar de tudo, acho decente de se dizer. Indecente, ao contrário, é ocultar os palhares, como agora é moda, e esse lugar que as dificuldades da avaliação que a Troika estava a fazer resultaram, precisamente, do Governo não se entender e, pelo menos, deixaram destapado o seu Ministro das Finanças e do Estado também, etc. Portanto, o todo-poderoso, que, na verdade, não era o todo-poderoso, como desejava ser. E, portanto, não podendo ser todo-poderoso, achou que deveria sair do que a volta. Ok. Pois é, mas como o Governo passou a ficar ligado à máquina presidencial, era dele, e só de ele que dependia, haver eleições legislativas com as eleições autárquicas, o Governo atravessou uma primeira fase de estupor, no sentido próprio da palavra, não é? Portanto, de choque. E foi o estado de choque ainda, porque foi para as eleições e apanhou uma tumba cultural em todas as dimensões, não é? O que comporta uma lição muito importante, e, aliás, dá confiança ao Partido Socialista na sua capacidade de ir aos cidadãos e de ganhar eleições, por exemplo, não é uma ficção, etc. É a realidade. Mudou a face do clima local em Portugal e depois entrou numa outra fase. E é nessa questão. E com esse outro trabalho. Agora, entrou na sua fase, a primeira de choque e denial, como se diz em psiquiatria, portanto, de recusa do real, como é que isto pôde acontecer, etc., etc., e depois entrou na sua fase de estampido e de, eu diria, de paroxismo demagógico. Estamos aqui confiantes que nós seremos capazes de mobilizar todas as vozes, os tais canhões, canhueiras, tudo o que temos. E temos muito. Temos, desde logo, os cidadãos cedem na pele as circunstâncias, portanto, os anos miramolantes e pintados por fiadas não penetram nas cabeças com a felicidade com que alguns senhores julgam. E temos de ter uma alternativa sólida, bem desenhada, e é por isso que estamos a fazer este posto de mobilização de pessoas. Temos muita gente. E, depois, vou acabar mesmo. Repare, o pior problema que um partido da oposição tem é saber se fica sem tropas. Resposta, não, não ficamos. A linha B, se teve decepções. Não, não temos cenas patéticas, de tipos a mudarem de campo com desculpas patetas, etc., etc., etc. Se temos ideias e se temos capacidade. Temos, temos ideias e temos capacidade. E temos, sobretudo, um capital de esperança, que não pode ser de lapidado, porque as pessoas acham que, quando investem, como investiram em nós, que somos, na verdade, em certo sentido, deputados e, inaladamente, lavidores, é cair à luta e para apresentar resultados. Portanto, eu faço votos de que nós consigamos, e julgo que podemos estar confiantes, as coisas vão começar a mexer muito a partir do momento em que se acaba com esta palhaçada lá no Congresso, que pode acedir, que foi lá a franqueza, com a reintonização do atual líder enquanto o partido se desfaz aos bocado. Não devemos ser muito crueios nessas apreciações, porque o azar toca a todos e devemos ser humanistas em tudo.